Música 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 Oves se conveneu Que la unguilador ven A viven o viando Tives me chavesco Música Música A viven o viando Con o telefone Ven o viando A viven o viando A encaralho Música A viven o viven E só viven o viven Vista chover já O sol pela Música Lê-se irida, lê-se revreia, lê-se revrala, mangue na glé. Me chave, bo barbalife, honita ne veni lupes, nico, mikra. Kirena buudi, kirel me chave, lê-se revrala, lê-se revrala, lê-se revrala, lê-se revrala, lê-se revrala, mangue na glé. O veneno vítico, que não vem a arper, ai, me cradou-se, nai, estou a receber. O av de viziner, lê-se revrala, lê-se revrala, lê-se revrala, lê-se revrala, lê-se revrala. O Parzaz de Peque Oh, 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 oh Oh, cala já vizine Malvai do Matin Juni na Peta-te Candi na Peta-ya Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh cerebootype Challo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ojano Diz Ase que rito o da divirat Puti kaketa aia Aia trusma e faria avaya Aqala chave se mikra Unita nemo parvali ve Na vallani vanghi barvali ve Vallani vanghi me chave ge Samosa asti O ya xa viznik ya xa Tu si ya no patro ni Tu si ya no blanco ni fre O si tu chave Ola yalari So shunito, so gandito Ola yalari O Bíblia, o Bíblia, o Bíblia